Investe em você, velho. Investe no seu conhecimento. Tudo aquilo que você estiver disposto a fazer pra outra pessoa, faça por você primeiro, mano. Já teve aquela mina que você olhou assim e falou Caralho, conhece seu caso, truta. Pago cerimônia de casamento, dou tudo, você tá doido, né? Conquista o mundo. Sabe qual é o melhor toque que eu dou pra você, velho? Você pega se você quiser. Mano, conquista o mundo pra você. Pois é. Tudo que você faria pra aquela mina, eu pagaria uma faculdade pra ela. Pago uma faculdade pra você. Caramba, eu investiria, tipo, num guarda-roupa pra ela. Invista num guarda-roupa pra você, trutão. Ô, lindão. Investe no seu, truta. Cuida de você. Eu pagaria o curso de inglês dela. Pago um curso de inglês pra você. Eu pagaria o de informática. Paga pra você. Mano, tipo, eu compraria um estoque de maquiagem pra... Mano, compra um baguizão gigante. Uma mala cheia de perfume. Cheia de produto pra você, mano. Pra você cuidar do seu cabelo. Cuidar da sua aparência. Pá. Compre uma maquininha pra você torar. A barba tá sempre bonitão. Investe em você, velho. Investe no seu conhecimento. Tudo aquilo que você estiver disposto a fazer pra outra pessoa, faça por você primeiro, mano. E depois, eu garanto pra você que a outra pessoa vem. Ah, se vem. Porque as pessoas, elas têm uma tendência por se apaixonar por pessoas que já são apaixonadas por elas mesmas, cara. É muito difícil você amar alguém se você não se ama. Então, ame-se primeiro, cara. Obrigada, cara. Obrigado.